E aí, tá afim de comprar Benção da Lua, Cristal e Gênesis ou qualquer outra coisa em qualquer outro jogo? Dê uma passadinha no Raiders Coins, uma das melhores lojas que a gente tem atualmente e que oferece um serviço muito bom pra você tá colocando aquele cash no teu jogo online. Link na descrição. É porque vamos lá, ai caraca, deixa eu só pegar um negócio aqui. Ó, Fontaine tem uma história boa, Fontaine tem personagens que estão extremamente fortes, eu acho que todo mundo vai concordar comigo, e Fontaine tem um mapa maravilhoso, uma mecânica de explorar que tá super divertida. A única coisa que eu achei chatinha de Fontaine foi só o combate debaixo d'água. Mas dane-se, tá ligado? Mano, chegou água-viva, cara. Água-viva é... Mano, água-viva é meta, velho, debaixo d'água. Não dá, é muito da hora, tá ligado? Outra coisa que eu falaria também, que eu acho que é interessante de Fontaine, é que a Mihui parece que ela tá querendo inovar mais. Não, Fontaine mudou muito... Oxi, aí eu vou voltar pro lugar? Tirei ele. Mano, Fontaine trouxe muitas coisas legais. Ó, melhora de sistema de missões. Ah, só tem o D.O.D. para uma raid. O D.O.D., muito obrigado pela raid. Como é que você tá, meu lindo? Tudo bem? Caraca, eu li errado também. Como é que você tá, meu nobre? Euzi, você pode dar um shot atchinho nele pra mim, fazendo favor? É, mas eu vou... Então, voltando aqui. Nossa, eu perdi o raciocínio, velho, do negócio. Você tava falando do negócio de Fontaine, da Lamp, 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 da Lamp. E o... E o... Ah, caraca, como é que é o nome? É, o Quanto Imaginário. Vamos lá. O Quanto Imaginário. Diz que é. Mas voltando aqui, vamos lá. Chegou o sistema de mecânica de mergulho. Velho, olha o sistema de missão aí, chat. Pô, você que pega a mesma missão infinitamente, todos os dias, né? Ou sei lá, por exemplo, igual acontece comigo às vezes. Eu faço missão de monte, sabe, porque é mais rápido. Então, por exemplo, tem uma missão aqui, outra aqui, outra aqui. Aí, do nada, tem uma missão aqui, ó. Ó, cá na casa do caramba. Sim. Aí você tem que pegar o TP aqui, vir voando pra fazer a missão aqui. Não, simples. Você vai lá, sei lá, mata alguns inimigos, pega um baúzinho, pega um óculo, né? Um hidróculo, anemólico, enfim. Qualquer conhecinho do tipo. Pronto, já conclui a missão. Ó, vou falar uma coisa. Outra coisa que eu acho que é bom esse sistema. E o casual vai falar, vai concordar. Eu falo o nome e o casual vai falar, é, realmente. Ela Musk. Nossa, Ela Musk é uma merda, cara. Ela, não, nem só Ela Musk, não. O Seg Free, aquela maldita NPC. Todos os dias eu tô no Multiplay. Cara, eu lembro que foi uma semana seguida, velho. Eu vim na missão de NPC que eu tinha que dar comida pros NPCs, cara. Tudo bem dar comida pros NPCs, pô. Né, mas... É chato você ter que sair do Multiplay pra poder fazer isso. Esse sistema aí é maravilhoso. Eu não tenho o que dizer, cara. É simplesmente sensacional. Eu prefiro fazer as missões padrão, porque eu gosto mais. Eu acho que ele é bom ter essa opção. Eu, por exemplo, eu faço mais missão padrão aqui do que essas missões. Mas eu gosto das pessoas existir. Escoltar o balão. Ah, escoltar o balão eu achei mais de boa já. Bem mais tranquilo. É, teve um evento dela, né, com os Healy Choo's há muito tempo atrás, né? E acabou, né? 1.4 ou 1.5? Não lembro agora. 1.4? Eu não lembro. Eu acho que foi 1.4 mesmo. Ah, sim. Foi... Eu acho que só perde por meio da comida, sabe? Que foi uma desgaça. Aham. Como um dos eventos mais odiados de todos. Ah, o Healer eu não acho, cara. Eu acho muito bom esse sistema novo. Porque, vamos lá, tem que lembrar. Vem cá comigo. Já tem tudo explorado. Beleza. É... Aí você puxou um negócio que faz sentido agora, né? Porque pra quem já tem tudo explorado, é meio complicado mesmo. Pra quem tem tudo explorado. Pra média, um jogador novo, é de boa. O que eu sinto é, esse sistema é legal, mas pra quem, assim como eu, prefere fazer missões... Apreciando a ganho. Pra quem, assim como eu, prefere fazer missões, você pode fazer missão. Ele não substituiu. Ele adicionou. Isso é positivo. Exatamente. Você pode fazer. Se ele fosse... Não, agora você tem que fazer missão assim pra ganhar gema. Seria ruim. Mas não. Você pode ganhar gema normalmente. Porque eu tenho uma pergunta, você senta pra você, pode... Calma lá. Como assim? Não entendi, Foca. Não entendi. Oi? Ah, a Foca mandou um negócio ali que eu não entendi. Ah, o caso, a Foca mandou um negócio do Puxo Nela. Valeu, Reiner. Muito obrigado por eu falar. Como é que você tá? Tudo bem? Ela comentou uma coisa do Puxo Nela aí no chat. Eu falei. Aí sabe o que é que é engraçado? Eu vou fazer um corte desse negócio aqui que a gente comentou e vou jogar no YouTube. O título desse vídeo é A Gente Só Fala Mal de Genshi. Vocês duvidam o que é que vai ter gente falando merda nos comentários? Eu aposto com vocês, cara. Porque é aquilo. Infelizmente, é capa e título. Se você tá falando uma merda, a galera não vai procurar veracidade. Nem pra assistir o vídeo em 30x, tá ligado? Nem isso acontece. Mano, o Genshi tem pontos positivos sim. Só que, infelizmente, você falar bem de Genshin não funciona no YouTube. Não funciona, tá? Ah, casual. Não, não. Não funciona mesmo, cara. Não funciona porque eu tô há três anos mexendo com isso e já notei que não funciona. Ah, assim, eu posso falar uma coisa que dá moral, assim, me saindo do tema? Olá, Tzarong. Muito obrigado pelo Féu Falou. Como é que você tá? Tudo bem? Eu sei que a gente tá deixando a Choco meio... Ela tá meio que isolada. E aí, Choco? O que é que você quer falar? E aí, Choco? Quer comentar alguma coisa? Ela tá meio isoladinha aqui. Coitada, ela tá meio isolada com a gente falando aqui. Qual a sua opinião sobre o Genshi, Choco? A opinião é um jogo ruim. Que isso? Mas tu joga o jogo e aí? Como é que fica? É. Aí lasca. Ah, tu é masoquismo. É o pior que a galera do... Então, a galera do abismo aí que gosta. Que é mais ou menos assim, né, pessoal? Eu gosto só pelo abismo. É um abismo é divertido mesmo. Que de conteúdo, quando você chega não é... Depende do abismo, né? Depende, Foca. Depende. Eu acho que sim. Assim, pra mim, também é pelo abismo. Então, é tudo pelo engajamento. Nem sempre, Keny. Porque, vamos lá. Cara, eu acho que isso aqui já não é de hoje, mas muita gente anotou. Quem é criador de conteúdo... Acho que vai ter um pessoal que vai concordar comigo. Criador de conteúdo de Genshi tem que tirar leite de pedra. Aí vai lá, a Mihoi dá uma entrevista e fala um monte de merda, pô. Por que vai todo mundo fazer vídeo? Vamos lá. Por que será? Aí você pode reparar. Quem é neutro, normalmente, não coloca no escancarado. Quem é neutro, sempre tenta disfarçar. A entrevista polêmica. Em vez do cara colocar, não, eu não gostei da entrevista. É só um exemplo aqui, tá ligado? Enfim, mas falta uma coisa. Eu, geralmente, o canal sabe nos meus vídeos. Eu não costumo falar de texto por conta, porque, na verdade, pra mim... Eu acho que já vão falar, já vão falar, não acho que é interessante trazer meu conteúdo. O que é pior pra mim. O canal sabe muito bem disso. Não, pra ele é pior. Eu tenho que tirar cada leite de pedra. Um belo exemplo aí. Mano, você não tem ideia. Um belo exemplo, L0. Eu gosto de citar o L0 como exemplo, porque quando vocês vão no canal dele, vocês veem o quanto conteúdo que não é falando mal de Genshi tem lá. Aí eu pergunto pra vocês, viraliza? Cresce? Infelizmente? E aí, L0? Cresce ou não? Não é uma crescidinha, mas eu não posso falar que eu cresço rápido. Eu fiz uma escolha. Que é o quê? Eu quero fazer o que eu acho divertido. E eu vou sacrificar, o que eu vou viralizar. O bom que vem e mexe tem uns vídeos que eu precisaria falar, pô, isso já tá legal, eu vou dar uma olhada. É um conteúdo que eu acho que o quê? Ele cresce a longo prazo. Mas a curto prazo é você tomar tapa na cara. Não, pior que eu acho que não é a longo prazo, cara. Porque, vamos lá. Não, não, eu acredito a longo prazo. A sua vantagem é que você ainda faz conteúdo que não é diversão. Porque se for um conteúdo diversão, acabou a versão e ninguém vai ver mais. Cara, ô Lorde, só que aí tem um problema. Ó, o que o Lorde falou é um negócio que a gente já comentou muito em off. A gente sempre conversa muito sobre essas coisas em off, chat. Vamos lá. Vocês já notaram aqui também. Isso é semelhantemente no YouTube e aqui na roxinha também. Valeu, meu amor, meu amor. Muito obrigado pelo follow. Como é que você tá? Tudo bem? Ele citou o Japeta. Pra quem só faz genx é complicado. Por isso é bom diversificar igual o Japeta. Ele streama genx no começo e meio da ataliação. E quando o jogo começa a exaurir, ele joga outras coisas. Beleza. Só que você notou uma coisa? Que toda vez que ele muda de jogo, o desempenho dele cai pra baixo da metade? Sim. Era isso que eu comentei com um cara no dia desses. Por exemplo, um dia desses, eu tava fazendo live de Genshin. Apareceu cerca de umas 30 pessoas. Ficou por lá. Beleza. Na hora que eu fui mudar pro Red Dead, caiu pra 5. Não, eu sofri isso. Eu sofri isso. Eu fiz o quê? O Dead Man Cry, eu não sei se eu fico. Eu sei que me quentei até uma média, mas menor. Agora, vamos lá. Eu peguei hoje 20 pessoas no ápice. Foi a média de 15 pessoas na minha live. Ontem, live de Resentível, foi 3. Cara, recentemente eu tenho sentido que o pessoal tem dado chance pra outras coisas, tá ligado? Pelo menos aqui nas lives. Sim. Porque, vamos lá. Eu não sei se é porque a galera já tá, tipo, pelo fato do pessoal já ter zerado o Genshin e tal, essas coisas, né? É assim. É, tem esse ponto, Taishou. A galera, eu entendo, velho. O pior é que eu sei que isso é meio complicado, mas eu entendo. Porque, vamos lá. Pô, você é o cara que, tipo, sei lá, eu acompanho o LZ por causa do Genshin. O LZ vai jogar, sei lá, GTA. Eu vou acompanhar você pra ver o vídeo. Não vou ver a live dele em GTA, tá ligado? Porque não é Genshin, entendeu? O que eu quero é Genshin no momento. Então, até aí, tudo bem. Só que, ah, cara, é um negócio... É complicado essas paradas. E eu sinto que no YouTube é pior. No YouTube é pior. No YouTube é bem mais pior. Sabe uma coisa que eu achei engraçado? Eu senti que ia fazer live, conversando com a galera, dar mais view. Porque, assim, o que acontece? O único live minha funciona de uma forma o quê? É eu, o Larry, umas vezes o Milk, e a galera que começa a conversar. Larry, não. My brother. É seu irmão agora? Pô, não sabia disso, não. Não, não. E o brother? E o brother, não. É o brother. E o brother é você, irmão. Yours. Yours brothers. Tá posto, que é aquilo ali embaixo. Aí é o doidão lá, né? A live de Genshin, normalmente, em pessoa. Na outra live cai pra dois. Assim, a live de Pokémon até aqui não cai tanto. Live de Pokémon costuma cair, cair sim, obviamente cai. Mas costuma cair mais que uns sete, oito. Vamos fazer uma pesquisa aqui. Vamos lá, chat. Eu sei que não tem nada... Não, tá dentro do tema, vai. Vocês, por exemplo, outros criadores de conteúdo de Genshin, com qual propósito vocês entram na live deles? Pra quê? Pra realmente assistir ou pra escutar enquanto você vai jogando? Não sei. Eu tenho a sensação de que a galera entra mais nas lives pra escutar o que a gente tá comentando. Eu acho que as lives é como se fosse um modo rápido de você tirar dúvida. Por exemplo, pô, vamos lá. Depende do criador, por exemplo. Acho que eu não sou um bom exemplo. Mas vamos pegar aqui um Japeta, um Camus. O pessoal que tá lá, que eu gosto de beauty. Até tô, diria. O pessoal vem e fala, putz, eu não sei o que fazer com teu boneco. E alguém que tem que tá desatualizado. A live que o casal tá em live. Pergunta pro casal. Pô, casal, tua coisa assim é bom? Tem que colocar o negócio aí, opilar. Escutar, assistir, depende do Genshin. Oxe, eu não ia trocar de negócio? Deu erro? Vai no outro negocinho, casal. Vai lá no outro negocinho, talmente. É porque eu acho que tem um bicho, tem um infeliz aqui me atrapalhando. Tem que tacar um pilar aqui do Zongli pra poder resolver. Ah, a grande maioria é escutar. Então por isso que eu acho que tem tendências a reduzir o número de espectadores, Eliseiro, quando a gente troca de jogo. Por causa que, pô, vamos lá. Se a gente... Oxe, é aqui? Caraca, eu tô achando... Olha a barra daqui, eu vou bloquear. Eu tô achando que o negócio é lá na casa do caramba que vai abrir o baú. Não, não, é só isso. Porque, vamos lá. Eu sinto que quando é um jogo diferente que exige atenção da galera, o pessoal não fica. Eu acho que Pokémon é um caso que o pessoal fica mais de boa, nas minhas lives, por exemplo, porque o pessoal gosta de ver eu falando de Pokémon. Chote, uma pergunta aqui completamente idiota. Se essa lança aqui tiver R4 e essa aqui tiver R1, eu refinar essa cá, ela vai pra R2? Vai, não vai? Qual você fala? Vamos, suponhamos, eu tô com uma lança aqui que tá R4, correto? E eu tenho uma lança R1. Sem, sei lá, por acaso eu confunda e eu coloco a R4 pra refinar na R1. Vai pro máximo? Ou o que mesmo? Soma? Soma o refinamento? Não tem os refinamentos. Sério? Não sabia disso não. Achava que zerava. Não tem. Anulava. É, vamos fazer um teste aí. Qualquer hora a gente pega umas lançazinhas do passe aí e faz um testezinho. Vocês já testaram isso aí já? Já testaram. Não vai não, hein? E olha lá, um solo aqui soma, outro solo aqui não. Ele reseta o negócio? Então tá aí, galera. Não é só porque, ah, você só fala mal de Genshin. Pô, pode reparar. Todo vídeo que a gente tentou fazer normal de Genshin não deu certo. Pode olhar aí outros criadores. A galera tenta tirar leite de pedra do negócio, tá ligado? Às vezes o pessoal tem que até apelar um nível extremo na thumbnail. Isso é meio que algo normal no YouTube, né? Não tem o que fazer. É complicado, cara. O chato é o momento desde quando outros criadores começam a meter piada, né? Desse nível. Sim. Que é o que já aconteceu recentemente. Mas enfim. É chato. É aquele ponto, né? A gente tira leite de pedra e ele também tá tirando. Eles, né? Um bloco de pedra, né? Ele tá tirando leite de outro lugar. Oxi. Rapaz, se é ou não, eu não sei, tá ligado? Não, tu tá ligado o que os caras fazem, né? Tá tirando leite de um lugar bem diferenciado, né? Não, a galera é insana. Soma? Soma mesmo? Soma. Ah, achava que não somava, não. Não, criticar a Me Rui merece criticar. Ah, e novamente, eu sinto que tem uma galera que evita de comentar sobre esse assunto. Vamos lá. Os caras só evitam, só ignoram, tá ligado? Assim, tem uma galera que quer pau mandado. E isso toda empresa tem. É aquele ponto, né? Se você tem alguma coisa com ele, você não pode nem falar mal, né? Se você falar mal, é complicado. E aqui tem uma diferença entre o fã e o fanático. Chegas, me ajuda aqui, meu nobre. O fã é o cara que ama o jogo. Mas se acontece uma merda, ele fica irritado. Porque ele não quer que o jogo que ele ama fique ruim. Por exemplo, eu gosto muito do Pokémon. Eu amo o frio que é Pokémon. E quando saiu o Scarlet Valley, todo bugado. Mas eu reclamei disso em todas as minhas lives. Toda a minha tava lá eu xingando o Pokémon Company. Porque eu não aceitava pra mim. Um jogo da fraquinha que eu amo tá em um nível de qualidade terrível. Assim, vamos falar, por exemplo. Se eu lançasse o Resident Evil 4, zoado, casal. Os clickbaits do cara é f... Se eu lançasse o Resident Evil 4, zoado. Tu ia ficar f... Não, não era... O pior que não ia ser só eu que ia ficar f... Não, a parte de gente, né? Não, eu tô plantando... Eu quero pegar sua visão individual, você é uma pessoa. Ah, eu ia ficar chateado. Pô, cara, é por causa do Resident Evil 4 que eu já sou criador de conteúdo. Foi esse jogo que desperta essa paixão em querer fazer vídeos, essas coisas. Se não fosse ele, cara, eu não estaria aqui, tá ligado? Muito provavelmente não. Então, é isso que eu falo, mano. Ah... Você fica irritado. Valeu, Eletro. Muito obrigado pela presença, meu ali. Então, boa noite, bom descanso, cara. Quando você é fã, você quer que a coisa que você goste esteja bem. E quando ela não tá, tu não vai ficar tipo assim... Ai, não, mas não posso falar mal. Não, mas você só fala mal, tá ficando chato. Então tá bom então, né? Você tem que reclamar, porque é coisa que você ama. Se você não reclamar, tu vai estar passando pano. É tipo, ah, não, mas tudo bem. E vai manter essa coisa ruim. Então reclame. Mas você sabe qual é a vantagem do cara que tá quieto e não fala nada? É porque esse pensamento de estar passando pano não rola. Ele não tá comentando, então dane-se. Ninguém vai lembrar disso. O cara que fica quieto é uma coisa. Chigas, dá uma ajuda aqui, meu nobre. Tem outro negócio aqui pra pegar. Não, não acontece. Se o cara quer ficar quieto, minha opinião é sério. Fique. É a sua opinião. O que você acha? Eu sou um cara que fica aqui que reclama. Não. Mas eu não consigo olhar pra você, não consigo reclamar. Olha, Billy Joves, muito obrigado pelo falar. Como é que você tá? Tudo bem? Não, eu comecei a jogar em japonês, em chinês desde ontem. Em chinês? Tá jogando em chinês? Chinês, totô. Por quê? Teste. Caraca, esse 20 é ruim de mira, hein, maluco? Meu Deus. Ué, ião. Esse povo aí só quer atenção. É meio complicado. É difícil, né? Eita, caiu as balinhas. Hoje eu acho que eu entendo por que não tem muitos canais de opinião voltados pro gente. Porque você não pode deixar essa opinião. Se você vê alguma coisa que você não gosta, mano, foi igual da Furina. A Furina a gente tinha falado lá, né, e tal, que tipo, eu não tinha gostado do E dela. E, velho, muita gente concordou comigo. Que achou as animações meio lá e cá e tal, né? Só que, mano, tinha gente lá que tava querendo bater na gente, pra você ter noção, nos comentários. Nossa, mas tá perfeita, não sei o quê. Vou pegar mesmo assim. O que eu falo? Minha opinião, sincera. Os caras... Na verdade, Genshin, os caras deixam o lado gado tapar a visão. Por exemplo... Eu não sei, chega a ser isso. Porque, vamos lá. Se eu vir e falo, atualmente, o Linei... Valeu, Noelle, muito obrigado pelo falar. Como é que você tá? Tudo bem? Se eu falo assim, a seguinte frase. Atualmente, o Linei é o DPS Paro de melhor custo-benefício. Tu vai ver... Ah, de custo-benefício aí não tem como dizer, não, velho. Não dá. Ah, não, mas você vai ver... Mas tu vai ver. Uns 30 nem Rutal. Mas não, a Rutal é muito boa, só com o Shigikyu. Você tá falando errado. Rutal com o Shigikyu e lá, ela é maravilhosa. Você vai ter isso. Igual eu tô hoje... Hoje eu tô falando na minha live mesmo, na minha live mesmo. Comentando sobre a Rutal e tal. Falei, o Zongle é bom, o caso é bom. Não, o caso do Zongle não é bom, não, porque é homem. Eu... Ué, o requisito é não ter saco pra ser bom? Caraca! Pois é, pois é. Complicado. E o Linei, como é que fica? Mesmo que seja zoeira. Mesmo que seja zoeira. Às vezes se irrita. Isso irrita. Aí vem lá, tem uma galera da comunidade que é de ferrar, viu, bicho. Eu só fico com a galera que tá aqui. Sabe uma coisa, uma parte de uma que me deixa irritado? Os loucos por Shigikyu. Nossa, sim. Ah, sim. Vamos lá. Você gostar, por exemplo, eu sou um cara que acho muito legal o Shigikyu de Luke Dinn. É, o Venti e o Venti, como é que fica o Venti? É, Dinn. O Venti tá no corpo de mulher e ele tem... E aí, como é que fica? Não, pera, pera, o Venti é mais complicado do que isso que eu sou. É, o Venti, não. O modelo do Venti é feminino. E aí, como é que fica? Não, mas o corpo do cara, ele é um cara, parece. Não sei. Tá, mas por que o modelo do Venti é feminino? Ele ia entrar na categoria feminino. E aí, ele é bom ou é ruim agora? Por que vocês ficaram quietos, tô pensando? É, o negócio é complicado, né, cara? O Venti é... O Venti é complicado. O Venti é tenso. Ih, olá, o burguê é o povo. Não, o Venti é tenso. Vamos lá. O Venti é... É menino. Não, pera aí. Agora, aí, complicou... Aí, se você complica... O Venti, na verdade, o Venti é um espectro. Então, nem sequer complica o que ele tem. Olha o PV, Ozzy. Cara, tu não mandou nada? O Venti, ele é um elemental. É, o Venti é um amigo do Venti, né? Não, cara, eu não entendo, velho. Cara, é um amigo do Venti. Meu Deus do céu, cara. Os caras não param, Elisera. Olha isso daqui, Elisera. E aí, o Venti é um amigo do 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 V